Deixa eu falar agora aqui, né, na verdade fazer um convite pra todo mundo, né, porque a gente sabe da importância das nossas entidades aqui em Piracicaba. Lar dos Velhinhos é uma entidade importantíssima, né, que acolhe da dignidade pra tantos idosos aqui de Piracicaba. Vai acontecer a Feira das Mães, gente, lá no Lar dos Velhinhos, e estão todos convidados. É de 30 do 4 a 1 de maio, né, 30 do 4 a 1 do 5, das 9 da manhã às 18 horas. Lá você vai ter presentinhos pras mamães pra você comprar, vai ter gastronomia também, viu, gente? Vai ser uma atração muito legal, um passeio bem gostoso pra você ir lá, contribuir, ajudar, né, o próprio lar, as entidades e tudo mais. Vai ter atrações musicais também, pra você curtir lá com a sua família, e estacionamento grátis lá no local. Muito bom, tá aí, vamos prestigiar o Lar dos Velhinhos aqui da cidade de Piracicaba, num momento tão importante que é o Dia das Mães, né, a Feira das Mães de Lar dos Velhinhos, de 30 do 4 a 1 do 5, das 9 às 18 horas, com a equipe maravilhosa pra atender o senhor e a senhora. Aproveitem e ajudem o Lar dos Velhinhos. Aproveitem e ajudem o Lar dos Velhinhos.